Olá, então vamos nesse vídeo da continuidade a esse curso de Ministec, cujo estudo de caso é um aplicativo para cadastrar empregados de uma empresa. Vamos recapitular brevemente o que fizemos até o momento. No primeiro vídeo fizemos uma visão genérica, eu expliquei para vocês um pouco algo básico sobre o Ministec e um pouco sobre o que a gente ia construir. No segundo e terceiro vídeo nós construímos o back-end, então no momento atual nós temos um back-end funcionando. Testamos o back-end, as pontas, testamos usando Postman, usamos também o Compass para poder ver o banco de dados, para poder ver que as informações foram enviadas corretamente para o banco de dados. Nesta última parte, pode dizer que vem a melhor parte, que é a parte onde você constrói um front-end. Inicialmente eu tinha a intenção de fazer esse vídeo, usando primeiro essa parte para depois a parte anterior, mas no calor do momento eu acabei fazendo o primeiro back-end. somente para recordar, temos aberto duas janelas do Visual Studio, uma tem o código pronto, que você pode encontrar no link abaixo. como eu repito, o código original foi feito por outra pessoa, então estou deixando o link para o código original, para dar os possíveis créditos para o autor original. Eu fiz algumas pequenas modificações, tanto no back-end quanto no front-end, mas são pequenas, então eu acho que não vale a cabeça de repostar. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Ok. Vamos trabalhar com o angular. O primeiro passo, caso você não tenha instalado o seu computador, você vai precisar do Angular CLAI, o Angular CLI. Como já está instalado, ele vai apenas atualizar, mas no seu caso, ele vai instalar do zero, caso você não tenha. No meu caso, ele está apenas atualizando o que eu já tenho. Está vendo como pode vir a todos os pacotes? Está vendo? Dá apenas uma atualizada no meu caso. Mas é necessário para você poder usar esse tipo de código, esse ng que a gente vai usar muito. Você precisa desse instalado, desse CLI instalado. Então, primeiro, vai ser isso. Vai ser criar o projeto. Eu quero evitar de ter duas pastas. Está vendo? Então, a gente vai criar. Neste caso, nós não vamos usar o Routing, porque no outro vídeo que eu fiz tinha o Routing. que seria os links. Neste caso, a gente não vai usar. Vamos colocar. Vamos deixar sem colocar e a gente coloca. Mas pelo que eu lembro bem, se eu me recordo bem, a gente não usa. Aqui a gente vai escolher somente de fonte. A gente não está mudando nada. No caso do Angular, ele é um pouco mais pesado. Então, demora um pouco mais para instalar. Vai demorar um pouco mais. Então, vamos lá. Pronto. Nós temos uma pasta padrão. Pronto. Este aqui já é um servidor de Angular. Funcionando. Como você pode ver. Apesar de a gente ter gerado automaticamente, ele já é. Ele já tem. Ele já tem. Tudo certo para rodar. Este NG Server, a gente usa para rodar. Ele já tem algum problema aqui. Está bem bom. Está bem bom. Está bem bom. Fim para rodar. Está bem bom. O que está tudo certo para rodar. Fim para rodar. Fim para rodar. Estar de água com o de fundo. Amém. 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 Então, o problema era o nome da pasta. Infelizmente o Angular deu alguns problemas com o nome da pasta que eu estava usando. era esse aqui, talvez eu vou mostrar para você se você possa encontrar um problema parecido eu coloquei esse jogo da velha, o nome da pasta e ele não reconheceu deixa eu ver se você não reconheceu deixa eu voltar um momento que eu estava aqui vou pegar novamente então, o problema era a pasta, era o nome da pasta o Angular não estava reconhecendo esse jogo da velha aqui, na pasta número 1 por algum motivo ele não estava reconhecendo realmente eu não entendo esse tipo de coisa não tem como fugir, sabe? quem está aqui na minha programação sabe disso são coisas pequenas, ou seja, então vamos voltar ao trabalho então isso aqui, tudo isso dentro do arquivo frontend foi gerado automaticamente quando a gente digitou aquele ngnew dentro da pasta src dentro da pasta ap, você tem o aplicativo o aplicativo está aqui, ele já está aberto você vai em local 4200 tá vendo? ele já está aqui ó isso aqui já é o nosso aplicativo só que esse aplicativo enquanto está todo aqui ó só nesses arquivos aqui então por enquanto é isso que a gente tem já é um aplicativo funcional isso que vem automaticamente com o com o com o angular mas não é o que a gente quer o que a gente quer na verdade é isso aqui ó agora vou ter que mudar tudo porque não dou o nome da pasta tem que abrir então ok criamos o primeiro arquivo agora vamos criar três passas uma chamada componente outra chamada modus outra chamada service vale notar na vez de estressar que esse tipo de essa forma como estou trabalhando ela não é obrigatória isso aí é uma é uma escolha não é um é somente um arranjo você pode trabalhar usando configurações diferentes para ser sincero eu não vou usar essas três passas vamos criar a pasta de acordo com o necessário para facilitar as coisas então vou criar um componente chamado employee vou fazer direto chamado employee eu vou abrir outro vou deixar ele rodando lá que a gente vai ver as modificações para gerar o novo componente fala ng view component employee você vai gerar o novo componente para a gente na raiz vou trabalhar na raiz eu não vou ficar criando ah tá desculpa ng ele tem que estar dentro da pasta para rodar isso ele tem que estar dentro da pasta para rodar isso lembra que eu falei no primeiro vídeo ela composta essa espécie sobre experimentação a gente pode não tirar fora isso aqui é só para experimentar a gente não vai mexer com isso não então a gente eu comentei no primeiro vídeo que o que o angular trabalha em termos de componentes cada componente ele tem um arquivo css que a gente não vai mexer a gente vai usar o css padrão mas no outro vídeo que eu fiz você tem um exemplo usando css html e temos o o o employee component aqui que no no tss aqui tss de tagscript é aqui que fica toda a lógica aqui que fica todo o a lógica por trás ela está toda aqui a gente vai criar uma pasta isso aqui na verdade isso aqui é só para você você poder fazer a interface a gente vai criar uma classe somente para poder fazer uma espécie de interface de máscara o que acontece não sei se você lembra no vídeo anterior a gente tinha um o que o mongus fazia o mongus ele obrigava você a seguir um formato você dava um formato para os seus dados ou seja você vai ter um string vai ter isso vai ter aquilo ou seja aqui é muito parecido o sistema você vai criar uma uma máscara para que o 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 respeitando algumas regras vamos criar, acho que fica mais fácil se for criado tá aqui, tá vendo? por enquanto tá vazio tá vazio vamos continuar a gente vai pegando o jeito vou precisar disso aqui um momentinho esse aqui é o arquivo já pronto que você vai achar no link aí debaixo vamos começar a trabalhar com esse aqui que é o arquivo apmodo esse aqui é o padrão quando você instala automaticamente esse aqui que você vai ter como padrão toda a massa que tem que passar por aqui esse é o arquivo principal ele que basicamente você vai ter as coisas mais importantes vai acontecer aqui como a gente vai ver então é muito importante então nós temos aqui na parte de cima que é o que a gente tem aqui na parte de cima aqui na parte de cima e aí isso aqui a gente vai precisar para trabalhar com o formulário a gente não tem mas a gente vai ter que colocar aqui ó quando a gente trabalha com o formulário a gente vai precisar disso ele não está sendo usado ele está cinza a gente vai precisar disso aqui também para trabalhar com html vou precisar disso aqui para trabalhar com html vou precisar disso aqui o chamado http que é importante a gente precisa pegar a gente precisa pegar o que a gente importou importou e avisar a gente precisa pegar o que a gente importou e avisar que nós importamos isso o que você fizer aqui ó dessa forma tudo isso aqui vai ficar disponível para todos os componentes ou seja esse aqui está disponível qualquer componente que você criar aqui ele vai ter acesso a esse formulário vai ter acesso a esse http client o próximo passo a gente vai trabalhar com essa parte aqui ó vamos apagar tudo o que está ali se você observar a página vai ficar branca a mesma parte que ficou branca a gente vai colocar aqui eu vou explicar o que é isso daqui a pouco aparece aqui em cima já para a gente aparece alguma coisa aqui esse EmployeeWorks esse aqui é o EmployeeWorks ele vem daqui ó está vendo? está vindo aqui ó você coloca aqui o EmployeeWorks apareceu está vendo? está vendo? está vindo ali ó então aqui já o componente sendo colocado para você mostrar como a gente faz isso? a gente faz isso com esse aqui ó esse nome aqui você acha ele aqui ó você vê aqui está vendo? esse nome aqui ó todo lugar que você colocar esse nome todo lugar que você colocar esse nome aqui daquela forma que está aqui está vendo? esse aqui ó ele está aqui ó então esse nome é usado para colar o aplicativo ali isso aqui em cima aqui é uma barra de navegação nós ainda não estamos vendo a barra que deveria ver porque a gente nós ainda não usamos o o o CSS que a gente vai usar lembra que nós não vamos usar o CSS nosso a gente vai usar o CSS padronizado existem basicamente dois CSS famosos o que eu estou acostumado a usar que é o Bootstrap então eu estou mais familiarizado com o Bootstrap e neste vídeo especificamente ao preparar como eu disse foi baseado no código de outra pessoa aqui vou deixar todos os links no vídeo inclusive para o para o vídeo original a pessoa usou um framework chamado materiais eu procurei na internet fiz uma pesquisa e descobri que é um framework bem interessante e eu aconselho eu também vou fazer isso a começar a estudar eu dei uma olhada em alguns vídeos dei uma olhada na página é muito parecido com Bootstrap mas parece que em algumas Bootstrap mais tradicional tem mais seguidores parece que esse novo material está vindo com ferramentas muito boas e como você vai ver neste vídeo você consegue fazer coisas bem interessantes com pouco com pouco com pouco com pouco código o próprio angular também tem um framework que eu usei no outro vídeo no vídeo anterior esse angular material ele também é bastante útil no outro vídeo que eu fiz no outro aplicativo eu uso o angular material nesse que eu vou usar materialize para usar materialize o esquema é muito parecido com o com o com o você precisa desculpa com o Bootstrap você precisa colar um conjunto de código só isso você pega um conjunto de código você vai lá no index.html no index.html você vai na seção reta seção reta aqui ó e coloca isso você simplesmente ele vai simular na página em busca para você aqui a gente vai conseguir tá vendo aqui já já dá uma matada dá uma diferença só que a gente vai precisar também adicionalmente vamos usar também o vamos usar também o javascript porque a gente vai ter um sistema de mensagens que usa um sistema de mensagens que a gente vai ver lá que usa o javascript isso aqui ó você tá vendo em cima ele vem daqui ó tá vendo ele vem daqui ó tá vendo aqui ó você pode colocar aqui é e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai ter duas janelas abertas e aí se já fica confuso e aí e aí a gente vai lá no tá aqui que a gente quer ter modificação do verdade quem você pode mudar a cor também se você quiser beleza até aí tudo bem agora a gente vai a gente vai a primeira a gente mexeu a primeira a gente vai precisar mexer porque se já está vendo padrão a gente já adicionou nós vamos precisar gerar o serviço que é esse serviço que a gente vai para gerar serviço o serviço em angular é igual a pasta de controller onde em teoria você vai colocar toda a lógica ou seja tudo aquilo que pode ser usado por vários componentes geralmente a gente organiza em um único serviço ou seja um serviço para gerar serviço service service e aí usando por exemplo aí Pronto, está aqui, gerou o serviço, esse é o serviço padrão, não tem nada aqui. No nosso caso, nós vamos precisar, além do que já está lá, que já está importado, vamos precisar do HTTP, está aqui, vamos precisar do HTTP, para a gente poder fazer chamada ao Banco de Dados, ao Node, na verdade, já vai ser chamada para o Express, e o Express vai ser chamado para o Banco de Dados. Outro que a gente precisa é a nossa classe que a gente criou, que pode ser usada... Essa questão dessa classe aqui, a gente pode ser um pouco confusa, mas basicamente a gente pode pensar da seguinte forma, se você avalta aqui, a gente ainda vai dar uma cara para ela, mas é basicamente um formulário, sabe, para garantir que as informações estão sendo passadas pelo usuário, ou sendo recebidas, que estão dentro de um framework que a gente vai definir aqui. Nós vamos ter alguns atributos aqui. Vamos ter o Select Employee, que é o Employee que a gente vai selecionar para digitar e muito mais. Vamos ter uma lista de Employees, vamos ter uma variável do tipo Read Only, isso que é basicamente aonde está o nosso... se você lembra, quando a gente colocava aqui, a gente colocava aqui, era localhost, 3000, o que que estava o nosso... não está ligado, deixa eu ligar, peraí. É isso aqui, deixa eu ligar o... aqui. Vamos ligar o Backend, beleza, está ligado. Então, olha lá, a gente chamou, entendeu? Mas você pode fazer o seguinte também, para você ver que ele está funcionando, vai na API Employee, está vendo? Isso aqui está sendo chamada para o nosso banco de dados. A gente consegue fazer isso aqui, isso aqui é o mesmo que a gente fez no Postman. A diferença é quando é Get, ou seja, se você só fazer um Get, ele consegue mostrar para você no browser. Então, para testar um Get, testar as pontas de Get, você não precisa do Postman. Você precisa do Postman só para testar quando precisa enviar ou modificar. Mas aqui mostra para você que o servidor, o banco de dados está funcionando. E a gente, observa aqui como a gente faz a chamada, é assim, está vendo? Aqui é a mesma coisa que você está fazendo aqui, na verdade, é simplesmente fazendo isso, está apenas padronizando, porque todas as chamadas vão ter em employee, e alguma coisa, se você, por exemplo, quiser pegar um funcionário específico. A gente vai precisar também. Você fazia isso. Você pega employee e fazia isso. Só que a gente quer dizer o seguinte, que todas as chamadas nossas vão ter esse pedacinho aqui. Então, ao invés de a gente ficar repetindo toda hora, a gente cria uma variável só para isso. Aqui nós estamos fazendo o que a gente chama de, é um conceito um pouco chato, eu conselho você ler sobre o assunto, eu posso explicar o mínimo aqui, mas acho que eu conselho você ler. Chama de Injection. Injection. Ou seja, você injeta alguma coisa dentro de outra função. Aqui nós estamos injetando um serviço dentro de outro serviço, que o employee é um serviço. Então, a gente injeta um serviço chamado HTTP Client, que é usado para fazer chamadas HTTP. É um serviço, ou seja, disponibilizado pelo Angular. Então, é um serviço que depende de outro serviço. Nós vamos usar ele em breve. Dentro do construtor, lembra que o construtor, se você não está familiarizado com a linguagem orientada ao objeto, o construtor é aquilo que cria uma instância da classe. Então, seria basicamente um dos primeiros conceitos executados, não é muito bem a ordem. Não sei se o ng init se executa primeiro, se o construtor é o ng init. Os dois vão vir primeiro. De qualquer forma, os primeiros métodos que são executados. Aqui, basicamente, você está falando que você está apenas iniciando esse cara aqui. Porque, por enquanto, ele não tem nada. A gente vai usar ele por enquanto, mas para não dar erro, inicia ele como zerado, padrão. Nós vamos ter um conjunto de métodos. A função do serviço é servir um conjunto de componentes. Então, basicamente, é isso. Nós vamos ter um conjunto de métodos que vão servir um componente. Aqui, na nossa situação, vai ter apenas um componente usando esse serviço. Mas, em uma situação real, serão vários componentes fazendo uso do serviço.